E agora? E agora, veja só, João, lá... Me diga uma coisa, pegadinha a gente não combinou. Você sabe me dizer qual é o carro mais barato que você tem aqui no pátio? O carro mais barato que eu tenho aqui no pátio? Não combinei nada com ele, hein? Eu tenho lá um Ford, certo? É um Escort, certo? Aquele Escort lá hoje é um Bordeaux. Tá, ele sabe por quanto? Você consegue me dizer de cara, olha a clientela aí, olha o pessoal. Eu gostaria que eles viessem aqui e vessem esse carro. Que preço sensacional que ele dá. Bela saída, mas você garante que é o carro mais barato? É o carro mais barato. Só pra gente ter ideia, com quanto eu consigo comprar um carro aqui? Olha aqui, R$ 9.800. R$ 9.800. Acredita? Com R$ 9.800 você consegue comprar um carro aqui no pátio Cerná da Fecha Florença. Vários preços, vários carros, para todos os gostos, todos os bolsos. Isso aí. Vem aqui, entendeu? Desde aquele carro mais basiquinho até aquele carro mais completo. Mais completo. No suorso, confortável aqui você encontra. Veja os palhos, olha que coisa. E olha como os carros são bem tratados. Mostra o pessoal aí já sendo lavando, cuidando dos carros. Mostra o pessoal, o Maurão, que é uma pessoa que sempre está embelezando nossos veículos, sempre cuidando. Não é só carro bonito não, é carro bom, viu? Periciado, revisado. Vem pra cá, Marechal Floriano Peixoto, R$ 3.333. Telefone? R$ 32.13.15. E olha, tem muita gente vindo conferir de perto. Seja você o próximo dia de Floresta.